E o primeiro passo de como fazer para as fotos do WhatsApp aparecerem na galeria é você acessar o aplicativo do WhatsApp e na tela inicial do aplicativo do WhatsApp o que você precisa fazer é clicar do lado direito superior no menu três pontinhos e depois você vai selecionar a opção de configurações que é o painel de controle aqui do WhatsApp e logo em seguida você precisa tocar aqui na opção conversas como se fosse o símbolo da mensagem e aí você vai ser direcionado para essa tela aqui onde você tem exibição tema, papel de parede, configurações de conversas enviar com enter, visibilidade de mídia, tamanho de fonte e conversas arquivadas, manter conversas arquivadas backup de conversas, história de conversa é bem tranquilo, é aqui em configurações e conversas você tem que habilitar a opção de visibilidade de mídia olha só, mostrar arquivos de mídia recém baixados na galeria do seu aparelho você tem a opção também de enviar com enter se você quiser tem a opção de tamanho da fonte que agora está no médio mas se você quiser alterar você pode em exibição tem tema você pode colocar o modo claro, escuro tem a opção de papel de parede que você pode trocar também se você quiser e tem também outras opções como backup de conversas, história de conversas então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou dúvida, deixe nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago, te vejo num próximo vídeo